Eu tava com o nome sujo, com o desenrola eu vou limpar Ô desenrola, desenrola, é o governo trabalhando a minha vida melhorar Já chegou esse projeto que é sucesso no Brasil, TikTok e Instagram no Kawai já explodiu Desenrola, desenrola, deu até coreografia, todo mundo tá fazendo agora é só alegria Ô desenrola, desenrola, ô desenrola, desenrola, ô desenrola, desenrola, eu vou pagar quem eu devia e minha vida vai mudar Ô desenrola, desenrola, ô desenrola, desenrola, ô desenrola, desenrola, eu vou limpar meu nome e a minha vida melhorar É o governo trabalhando, Deus ajudando e a nossa vida melhorando Governo Federal, União e Reconstrução, desenrola, Brasil